Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, eu quero, é claro, agradecer a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilhem os conteúdos com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se e acompanhe sempre as novidades aqui do canal. Hoje eu vou fazer a apresentação da bicicleta TSW TR10S. A nova versão da TSW, hoje ela veio com um novo grafismo em relação a sua geração passada, que era a geração T, uma mudança no conjunto Shimano, que antigamente utilizava seu conjunto Sora ST-3500, mudou-se para o R3000, na qual o STI já possui o sistema de cabeamento interno, no caso, comparado a sua versão passada. O quadro mantém-se a mesma posição passada de cabeamentos internos, canote 31.6 e o formato curvo, característico do modelo. Outra mudança principal nesse caso foi justamente a coloração, você tem esse tom preto-vermelho e você vai ter um tom de verde-esmeralda, que é a segunda opção de venda. Este modelo, o quadro, não é vendido separadamente, então o consumidor não encontrará apenas o quadro. O quadro em alumínio, garfo em alumínio, o conjunto de cockpit da TSW, então se aplica guidão, mesa, canote e selim, característico do fabricante. Rodas padrão TSW com cubos Shimano, o conjunto Sora, como eu mencionei, com o pé de vela TSW integrado 5034, versão compacta, versão da série. Nesse caso do pé de vela, não tem versão maior, nem mesmo para o Sora, para quem quiser trocar o pé de vela posteriormente. Pneu Chayaong 700x23, já instalados aqui na série. O produto possui dois anos de garantia contra defeito de fabricação no quadro e garfo. Conjunto de cockpit, um ano. Rodas, cubos e o aro propriamente, um ano. Pneus e câmara de ar, defeito de fabricação. Pedais e plataformas, incluso no kit, padrão da série, que normalmente não vem em pedal, por opção do fabricante. E este produto possui apenas dois tamanhos, 51 ou 54. Ele não possui tamanho maior. Este caso aqui, já foi vendido a um consumidor da loja. Posso fazer a encomenda de outras cores, da outra cor ou de outro tamanho menor, para quem tiver interesse. O envio do produto é para todo o Brasil. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos e qualquer dúvida ou feedback, não deixe de comentar. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.